Bem-vindo! Você acaba de chegar ao território da Dezessete. A Dezessete Soluções e Sistemas é uma empresa brasileira de tecnologia da informação que desenvolve softwares de gestão empresarial desde 1993, tendo clientes em todo o país. No momento, a Dezessete está implantando o modelo CMM de qualidade total. Em outras palavras, o CMM é o programa de qualidade aplicado em empresas como a Dezessete, que atuam no desenvolvimento de softwares. Você já ouviu falar no Sirius? É um programa desenvolvido pela Dezessete. Vamos juntos conhecer algumas funcionalidades dele. Sirius é um sistema de gestão completo, especificamente desenvolvido para atender administradoras de planos de saúde. Atualmente, o programa Sirius da Dezessete administra mais de 5 milhões de vidas. Nossa! 5 milhões? É muita gente mesmo! Entre outras funcionalidades, Sirius engloba desde a contabilidade, aquele monte de números ativos, servos, nossa! Até a elaboração de planos de saúde personalizados, cliente a cliente. Gera estatísticas de custos e procedimentos. Aí você pode analisar os planos e adequá-los à realidade do mercado. Sirius possibilita a automação de consultórios e o acesso remoto a diversas transações através do Sirius Web, como a venda de planos, o cadastro dos beneficiários e a liberação de procedimentos por meio de cartões magnéticos. Além disso, Sirius proporciona ao cliente empresarial o gerenciamento do seu próprio plano. Sirius evita a burocracia, um problema ainda comum em nossos dias. E o programa todo? Encontra-se em conformidade com as normas vigentes para planos de saúde. Com Sirius, você está sempre atualizado. Sirius possibilita a auditoria dos procedimentos médicos, tais como redução de custos, análise de desempenho em várias dimensões e o... gerenciamento de recursos humanos. Com isso, você aproveita melhor o capital intelectual da sua empresa e o controle efetivo do pagamento aos prestadores. Sirius é super eficiente. O programa permite também o controle de todos os dados relativos aos beneficiários. E não são poucos esses dados. Sirius tem segurança. Com a utilização de senhas ou identificação através da digital, é possível programar o acesso e a visualização do usuário somente para informações e funções do seu setor. É sério. Segurança e praticidade são pontos fortes do Sirius. Sirius vira vantagem competitiva para o seu plano de saúde. Com Sirius, você pode oferecer inúmeras facilidades aos clientes, o que reflete diretamente em suas vendas. Com Sirius, você tem um cliente satisfeito e muito mais feliz. Alta tecnologia, aperfeiçoamento contínuo. Agilidade e eficiência caracterizam a 17. Uma empresa sempre em movimento para atender às suas necessidades em gestão. Na 17, a inovação é constante e o futuro está presente. Com Sirius, a gestão de vidas é realmente levada a sério. Com Sirius, a gestão de vidas é realmente levada a sério. Com Sirius, a gestão de vidas é realmente levada a sério. Com Sirius, a gestão de vidas é realmente levada a sério. Com a resposta emocionante over a sério é realmente leis. Obrigado.